A menina de 9 anos então desapareceu de dentro da casa da avó, 10 horas depois encontra um corpo da Yasmin. Ela estava numa cidade a 35 quilômetros de distância. Vocês acreditam? Esse aí, ó. Esse aí é o momento exato. Repara. Ele já está com a menina aí ou não? Ele já está com a menina aí. Esse é o flagrante do assassino com a pequena Yasmin, coloca a foto dela do lado esquerdo, com a pequena Yasmin dentro de um exopor. Tem noção ou não? O assassino era próximo da família. Ele tentou fingir um acidente para justificar o caso. Botou o corpo da garota nos trilhos de um trem. Ela chegou a ser atropelada, mas os maquinistas perceberam que o corpo já estava lá. Portanto, ela não foi o trem que matou a menina. Ela foi morta e o corpo jogado em cima da linha do trem pelo canalha. Se não fosse o maquinista ter essa habilidade, é bem capaz, ô, Guastelli, que eles fossem dar esse caso como realmente vítima de atropelamento, viu? Não, a polícia aí teve a perpicácia e a eficácia também de poder verificar junto a perícia necroscópica do corpo da criança e que realmente ela já estava morta. Senão, como você bem disse, seria mais um caso de atropelamento aí pelo trem. Então, é triste o que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão matando por nada as nossas crianças, as nossas mulheres e as penas no Congresso Nacional, as mesmas, né? E o que nós estamos vivendo? Uma barbaridade. Aí depois, o canalha foi no velório, o Zamatar? E ele dizia no velório que ela tinha sido vítima do atropelamento? Ué, mas depois descobriram e ele falou que era... Aí ele simulou a cena, encontraram o corpo dela no trilho do trem, é isso? Mas esse jumento achou mesmo que fosse dar certo? Diz que ele chorava, o Guastelli, em cima do caixão, de escorrer litros de lágrima. Escorria litro de lágrima desse canalha. Ele queria que todo mundo realmente acreditasse. Só que eu não sei porquê, sabe aquela coisa de feeling, né? De sensibilidade. A família achou que aquilo não estava sendo verdadeiro. A família achou que estava sendo falso. Mas daí eu pergunto pra você, o Zamatar. Por que um homem ia fazer isso com uma criança de 9 anos? Por que será que... É, ué. Ah, rapaz. Nossa. Não é possível. Já confirmaram isso? Olha, parece que acaba de chegar a informação de que a perícia localizou sinais de violência sexual na menina de 9 anos. E esse sujeito, que atende pela alcunha Arnaldão, quando descobriu que a família já sabia da morte da menina, passou na casa da avó da menina, que era considerada a mãe da criança de 9 anos, para consolar. E abraçava a avó, falava que a menina está num bom lugar, sendo que as mãos dele, segundo a polícia, ainda estavam sujas de sangue. Vocês percebem que quando a gente chega num caso que já acha que é o fim do mundo, eles conseguem inventar um que é ainda pior? Põe no ar a reportagem. Uma menina desaparece misteriosamente de casa. As buscas logo se iniciam. Mas 10 horas depois, chega uma notícia que ninguém quis acreditar. O corpo encontrado na linha do trem era de Yasmin. Só que o que parecia ser um acidente era, na verdade, um assassinato planejado. Mas quem tiraria a vida da garota de 9 anos? E qual o motivo disso? Nunca vi desse jeito, é a pessoa que faz isso. Eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, entendeu? É de cortar o coração. A pessoa que cometeu o crime não imaginava que seria desmascarada por câmeras de segurança. E também por testemunhas que foram essenciais para a investigação saber que Yasmin Bernardino Leitão não havia sido vítima de um acidente. Para esconder um crime, o suspeito simulou, decidiu simular um outro crime envolvendo a passagem dos trens pela região. E para isso, ele decidiu levar o corpo da menina até um trecho da linha que tem pouco movimento de pessoas. Ele colocou o corpo da menina dentro de uma caixa, algo impensável, uma caixa de isopor, pegou a moto e seguiu até o endereço. Como ele iria forjar essa cena? Ele teve a coragem de deitar o corpo da menina em cima dos trilhos, para que tudo parecesse um acidente. No momento em que o trem passava pelo local, os funcionários da linha ferre ainda tentaram reduzir a velocidade do veículo, mas não conseguiram. Decidiram, então, acionar a polícia. Conseguiram parar o trem, acionaram a polícia. Quando os peritos estiveram no local, perceberam que aquela não seria a cena de um atropelamento. Que o trem que passa pela região não conseguiria deixar algumas marcas que foram encontradas no corpo da menina. Marcas que evidenciavam que ela teria sido vítima de uma agressão muito pior. marcas, inclusive, que estavam no pescoço da vítima. A polícia precisava guardar os exames que a perícia faria no corpo da menina. Eles precisavam ter a certeza do que, de fato, causou a morte de Yasmin. A família nem podia imaginar que o assassino era alguém que estava próximo. O drama da família começou na tarde daquela quarta-feira. Era por volta da 1h da tarde. Yasmin, que é órfã de pai, estava com a mãe na casa da avó materna. A avó de Yasmin tem um problema de saúde. Quando a mãe e a avó de Yasmin foram para o quarto, a menina ficou deitada no sofá da casa. Quando a mãe saiu do quarto e foi atrás da filha, percebeu que a criança já não estava mais lá. Houve, então, uma grande correria. Tanto a mãe quanto os dois irmãos da Yasmin começaram a correr tentando achar a menina. Até aquele momento, nada. Só que as buscas terminariam às 11h da noite, quando o corpo de Yasmin foi encontrado e começava ali um grande drama para a sua família. Nesse sumiço, a gente já começou a trabalhar em cima disso, mas, infelizmente, no mês de julho não tivemos isso. Não subimos para a deda da criança, quando nós subimos a notícia. E a gente já ficou tudo aflito, tudo sem saber o que fizesse. A família de Yasmin vive na região de Paporanga, no Ceará, a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza. E o corpo foi encontrado dentro do município de Crateus. Com os detalhes apontados pela perícia que confirmaram que a menina havia de fato sido assassinada, a polícia precisava descobrir o responsável por tamanha crueldade. E imagens de câmeras de segurança logo apontaram um motociclista na cena do crime. Identificou-se que o indivíduo foi flagrado saindo, mais ou menos, do caminho que era traçado até deixar o corpo da vítima. Enquanto isso, o corpo de Yasmin era velado. O crime parou em Paporanga, que tem pouco mais de 11 mil habitantes. muito complicado. A bichinha estava... Talvez ela... Ela pediu todo santo para cuidar ela, mas nesse momento aí o monstro daquele, cara, fazer uma situação dessa coisa, essa aí é... A gente fica sem palavras, sem acreditar. Eu, como padrinho e tio da criança, eu me senti muito mal, passei muito mal. Quanto mais o irmão da criança que foi quem foi até o local e foi tudo atrás disso aí, foi triste. Realmente é um... É barba isso aí. É muito, muito doído no negócio isso aí, mas estamos aguentando. O sentimento dos moradores alternava entre a revolta com cartazes de pedidos de justiça e bexigas brancas simbolizando a paz. E entre tantas pessoas no meio da despedida, acredite, estava o próprio assassino de Yasmin. A gente também trabalha ainda para identificar toda a cronologia de onde ele raptou a criança, onde cometeu esse homicídio. A gente ainda vai continuar essas investigações para esclarecer mais o fato. Mas o que constatou, o que realmente foi constatado é a frieza que esse indivíduo aí agiu. Uma pessoa dissimulada que chegou a consolar parentes da garota. Foi no velório que a trama começou a ser descoberta. Na realidade, depois de passar pela casa da família, o suspeito foi até o velório, o cemitério onde acontecia a despedida da família para a menina. só que lá, desconfiados, os familiares decidiram confrontá-lo. Ele foi então acuado. A partir dali, saiu do local em fuga, em velocidade, e decidiu tentar apagar com a principal prova que existia daquele crime. Ele pegou a moto, foi até a propriedade que fica em uma área rural. Lá deixou o veículo bem na entrada. Foi até o imóvel e decidiu colocar fim a essa prova para que a versão dele, ou que o crime que ele pudesse ter cometido, continuasse impune. Essa é a moto de Arnaldão, encontrada pela polícia. É a mesma que aparece na câmera de segurança, segundo a investigação, com o corpo da garota na garupa, dentro de uma caixa de isopor. O homem era vizinho da família da vítima, acima de qualquer suspeita, segundo quem o conhecia. Ele não tinha esse costume de andar lá em casa. Aí, de um tempo para cá, ele começou a andar, aí ia na partinha da tarde, tomar um café na casa da minha avó, aí conversava com ela, ficava por lá, aí saía. A boquinha da noite ele vinha, tomava café, se sentava lá, ele costumava dar dinheiro para a menina, dar balinha, dava estilete para ela, aí se sentava na calçada, ela sentava na cadeira, botava a cadeira perto dela, dava o telefone para ela, para ela ficar jogando, aí, e a bichinha novinha, sem ter entendimento de nada, aí acabou caindo nessa situação. Era nesta casa que Arnaldão morava e onde o corpo dele foi achado. A causa da morte do vigilante de 62 anos não foi divulgada, mas a polícia não tem dúvida de que foi ele quem tirou a vida de Yasmin. A gente conseguiu testemunhas, conseguiu câmeras de segurança que mostravam, deu para reconstituir o itinerário do indivíduo, do investigado. Então, é um trabalho realmente muito elaborado e que, graças a Deus, até o momento é exitoso. A gente lamenta profundamente a morte da criança. É um crime, mais uma vez, um crime bárbaro, infelizmente, que ainda ocorre. E é um cara que, após cometer o crime, fez questão de voltar à casa da vítima porque esse tipo de assassino, ele se nutre do sofrimento da família, ele se nutre do sofrimento alheio. Isso mostra ainda mais a capacidade que ele tem de, se um dia for solto, cometer outro crime. É ou não é? É isso que vai acontecer e, infelizmente, ele gosta de ver a família sofrendo, se nutre do sofrimento. Tanto é que foi na casa da avó com as mãos sujas de sangue. É um verdadeiro absurdo. Isso, se não tiver cometido outros crimes, se realmente tem abuso sexual, geralmente, os caras não é a primeira vez que se ataca e nem a última. A justiça que deixa ter próxima vez. Então, se você reconhecer essa história, se esse homem tiver aprontado outra já, comunique à polícia.